Eu preciso de ajuda, gente. Se vocês puderem me ajudar, porque eu não sei mais o que fazer da minha vida. Tô muito vixiada. E aí, popitos? Está aberta a temporada de vídeos todos os dias aqui no meu canal. Até quando, não sei. Pode ser que seja até amanhã, se não tenha mais. Tenho uma maçã pra vocês, mordida. Quem quiser, tô dando. Meia maçã mordida. Tenho algo para falar muito importante, então presta atenção. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, porque agora vai ser vídeo todo dia. E você precisa estar vendo esses vídeos, porque, cara, vai ser épico. Nunca na minha vida eu fiz vídeos assim, malucos, todos os dias. Então, você pode rir da minha cara se quiser, mas se inscreve pra gente estar juntinho. Eu só falei isso porque quando eu tô nos cursos e alguém fala agora eu tenho algo importante pra falar, presta atenção. Aí todo mundo presta. Só que eu não tenho nada pra falar. Tô viciada naquele aplicativo TikTok. Tipo, vou dizer que quando me falaram que tava bombando, eu falei assim, coisa chata, não quero nem ver. Porque, sei lá, não tava afim, sabe? Aí, de tarde, não tinha nada pra fazer. Tava fazendo cocô, provavelmente. Aí eu falei, ah, vou dar uma olhadinha aqui. Gente, passei um, passei dois, passei três, passei. Viciei. Aí, pode ser que você esteja viciada também, né? Então, nós dois juntos. Salve, salve. Nós dois juntos podemos falar sobre TikTok. E assistir vídeos de TikTok. E trocar figurinhas de TikTok. E se você não me segue lá no TikTok. Eu já falei, meu, eu não quero mais ouvir TikTok não, meu filho. Se você não me segue lá, é Roberta Pupisar. Me segue lá, porque eu tô gostando do negócio que eu vou ficar fazendo, tá? Mesmo se eu não te acabar, eu vou estar lá fazendo, eu vou estar lá velho. Tipo, com a bengala. Eu amo de sexo. Aí, as pessoas vão falar, mas por que Pupisar, gente? Porque eu sou uma estrela. Aí, eu vou mostrar pra vocês os meus TikTok favoritos. Só que, tipo, tem uns que eu gosto com música. E eu não posso botar com música aqui, porque se eu não vai monetizar o vídeo, eu vou passar fome. Aí, eu vou ter que gravar vídeo de mendiga. Então, se você gosta também de TikTok e viciado como eu, escreve aqui nos comentários. Escreve assim, Pupis, eu também sou viciada. Só pra eu saber aí, formar um grupo dos viciados. Vai, dança, dança pro lado. Pula, vai, solta. Pisa na barata, solta a barata. E é isso aí. Vamos lá, vamos lá, dancinha, dancinha. Limpa e fez um pum. Estraguei a dança pra vocês. Talvez eu tenha estragado, mas é muito massa. Eu gosto. Cara, isso aqui eu salvei porque eu achei muito irado. Eu gasto os meus rins, mas eu vou nesse negócio. Se você já souber como que faz, onde é que tem, se estiver no Brasil, eu viajo, meu filho. Eu vou lá. O cara treina os ratinhos. Olha, gente. Tipo, parece o Bud e a Ica. Eles obedecem mais do que os meus cachorros. Esse aqui é muito engraçado. E eu queria muito fazer com a minha irmã, só que ela ia me matar. Ela ia me matar. Mas vejam. É uma especialidade, né, gente? Nossa, cara. O mais incrível é que o cara não percebe tudo isso que tá acontecendo, né? Nossa, vai dar merda, vai. Olha só, gente. Olha a cara. Meu, a cara dele é muito engraçada. Pode quebrar uma perna, pode quebrar um braço da pessoa. Perco o amigo, mas não perco a piada. Nossa, esse é muito irado, olha. Tipo, tá brincando lá em cima com o gatinho. Vocês querem ver de novo? Querem ver de novo com vocês? Que bonitinho. Vou pegar. Ai, minha cabeça. Tô fazendo os efeitos sonoros. Esse aqui eu não entendi, porque tipo, eu assisti. Aí eu fiquei pensando... Eu vou mostrar pra vocês e depois eu converso. A menina ficou chorando. Tipo, tudo bem que o carro estava congelado. Talvez não consegui abrir pra botar a gasolina, mas precisa chorar. O mais engraçado é a bunda do cara mexendo. E é muito real, né? Porque a gente dele funk, né? Mas tudo bem. Não, mano, isso aqui é um helicóptero. Vou voar. Muta aí pra nós dar um rolê. Muta aí, ó. Isso é muito legal. Vai dizer que não é legal. Cara, isso é muito engraçado. Tipo, meu, pra fazer isso... Nossa, esse é muito legal. Tipo, é um dos meus best ever. Maquiagens. E agora... Meu, olha a cara desse cachorro. É muito engraçada. A boca do cachorro, os cílios e a cara ainda. Tipo, ele sabe o que está acontecendo. Se eu fizer isso com meus cachorros, eles vão comer as maquiagens. Tipo, sujando geral. Tipo... Ih, tá bom. Como não tomar leite? Gente, esse é um gato que eu não sei se ele está imitando uma galinha ou se ele está pedindo socorro. Porque, escutem... Para mim, certeza que está acontecendo alguma coisa. Ele olhou para trás naquela hora e, de certo, tipo, o amiguinho dele estava comendo a comida dele ou querendo atacar ele ou tinha um cachorro e ele estava... Socorro, socorro, socorro. Esse aqui eu não lembro o que acontece, então eu vou assistir junto com vocês porque eu não faço a mínima ideia. Ai, o cachorro de novo. Olha, gente. Eu quero muito fazer um vídeo do Bodiay com a bebê. Se vocês quiserem, esse vídeo também me peçam porque eu vou fazer de qualquer maneira, mesmo que vocês não querem. Porque é muito fofo. Pegar os cachorros e fazer de bebê o Bruno e ver os cachorros. Não sei se vocês vão ficar parados, mas enfim. Olhem a cara do bebê. O bebê já faz careta. Ele é muito pequenininho e ele já faz careta. Olhem, olhem só. Não, mas aí ele faz todo mundo rir, mas, cara, é difícil ver um neném que fica... Já fazendo careceria meu filho, né? Esse aqui eu não entendi porque o cachorro deve gostar muito de terra. De certo, ele morava, sei lá, num campo e deve ter mudado de casa. Porque olha o que o cachorro fez. Ele tirou a terra de dentro do vaso e deitou dentro do vaso. Ou ele fez alguma merda e ele falou assim, cara, eu vou me enterrar, meu. Esse aqui é um... Eu sei que eu falo que todos são os melhores, mas esse aqui é muito engraçado. Prestem atenção no cachorro. É o cachorro super-herói. Ele tá descendo numa boa a escada e ele pensa, não, vou voltar. Por que eu tô fazendo isso? Aí agora, olha... Cachorro doido meu. Tipo, tá lá dentro da escada. Não, aí tá muito normal. Eu vou voltar, quero que seja mais radical. Aí ele volta e se joga. Depois falam que eu sou doida. Esse cachorro é mais doido que eu. Esse aqui é de efeito super-especial, deixei muito errado, olha. Meu Deus doido. Caraca, eu não tinha visto. Ah! Tá, tá o gato ali, tipo, atirando e tal. Ah, ele veio salvar! Salvar o cachorro e destruir o gato. Tirada! Esse aqui é daquelas coisas que me irritam, mas a gente assiste mesmo assim. Ok, sujou e limpou. Aí sujou de novo, daí limpou. A cabeça começa a ficar puta. Mil? Esse aqui eu não lembro. Por que que eu salvei? Pra mostrar pra vocês, mas vamos ver. Ok, ele tá lá botando uma estrelinha. Ah, precisa de uma estrela. Hum, vou fazer um pum aqui. Beleza, daí ele olhou. Ah, ele pensou. Ah, lembrei! Daí ele molha a pessoa e faz uma estrela de humano. Ih, vai fazer o quê? Coloca em cima da árvore. E ainda olha, tipo, como isso pode ter acontecido? Cara, super demais. Agora imagina pegar e fazer isso com a minha irmã. Olha pra esse tonto, toda alegre, abanando o rabo, fedido, irritante. Essa bunda gorda. Tô com uma vontade de dar um pesco-pata. A porta tá aberta pra eu correr. Ah, não vou resistir. Olha o tamanho dessas orelhas. Se fosse mais pra trás, tinha nascido anjo. Vou arrumar. Gato do capirão. Nossa, isso me irrita muito. Porque, tipo, é muito real. A gente vai botar o lençol na cama e sempre dá isso. Boa. Bem inteligente. Claro. Pronto, agora tá tudo bem. Aí agora é só dormir. Sério, uma coisa que me irrita é lençol que não fica na cama. Tipo, eu tenho algum problema que eu compro os lençol tudo pequeno. Eu faço também. Pronto, a menina morreu. Gente, como é que a guria sobreviveu depois disso? As pessoas fazem TikTok e depois morrem. Ah, isso aqui é muito legal. O cara canta super bem. Tipo, escutem. Jeven, você pode cantar alguém que você ama? Hold on, uma seconda. Como é isso? A pessoa não canta e ainda não fala inglês Então, perfeito De novo daquele cachorro Sim, eu sei que eu adoro esse Mas é muito engraçado Botou um CDzinho Dancinha E a baladinha Isso é yeah Só eu que achei engraçado Não, eu quero ser muito engraçado Olha o cachorro rebolando ainda Nossa, isso eu achei muito doido Tipo, olhem só Tipo, o cara que eu segurando a caixinha ali Aí a menina sobe Primeiro lugar Pausa Olha a posição que a menina tá Eu nunca que eu ia conseguir fazer isso E aí ela pega e atira com o dedo do pé Ainda que foi grande A cara dele desesperada foi molhada Não lembro esse Tá, o cara tá fazendo uma bebida ali Tranquilo E o cara tá com vontade de tomar O que que tá acontecendo? Eu não lembro Esses foram alguns dos meus TikToks favoritos Tipo, eu assisto muitos e salvo vários Se vocês quiserem mais vídeos dos meus TikToks favoritos Me falem Um beijo na ponta do baladinha do Sovago E até o próximo vídeo Porque você fala, eu gostei Eu gosto muito dele Eu amo você Eu amo eu Eu amo eu Eu amo eu Eu amo eu E aí E aí